Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessório é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago uma grande curiosidade sobre o Playstation 5. Mas antes, vou falar do porquê não teve vídeo no canal ontem, dia 12, bem rápido. Porque ontem não teve vídeo, não teve live, porque eu tô fazendo live todos os dias lá no meu canal de live. Que inclusive pra quem não me segue lá, me segue, está aí na descrição. Inclusive vai ter live lá hoje. Ontem eu não fiz vídeo, nem postei nem nada. Porque cara, eu estou com dengue mano, isso mesmo. Dei uma melhorada já hoje, então hoje eu já consigo gravar vídeo e tal. Dei uma melhorada, graças a Deus. Mas estamos aí firme e forte pra voltar com os vídeos normal. Dois vídeos por dia, hoje eu acho que não sei se vai ter dois, mas amanhã pra frente provavelmente. Beleza? Então só avisando mesmo, tá? Então clica aí no gostei, se você não clicou ainda. E se inscreve no canal se você é novo. E é o seguinte galera, informação sobre o Playstation 5, cara, é um forte indício, cara. Que indica o preço do console e também quando ele vai ser lançado, a data. Essa especulação é um vazamento muito ambicioso e inclusive essa publicação é de um insider, que é um desenvolvedor tweet party, que ele está trabalhando em um jogo para o PS5. Ele chegou dessas pistas e a galera basicamente descobriu e virou um indício, né? Que isso provavelmente vai vir no Playstation 5. E é o seguinte galera, na informação, o console vai ser lançado em 2020. Ele provavelmente deve ser anunciado esse ano, no final do ano aí. E é uma coisa que já vem falado muito aí. Ano passado, inclusive eu trouxe muito vídeo falando que esse ano ia ser o ano que eles iam mostrar o PS5. Pra, sei lá, ser lançado no ano seguinte ou no outro. Então esse ano seria o ano pra mostrar alguma coisa oficial pela Sony. E no ano que vem lançar o console. Inclusive, foi dito também o preço dele, que seria 500 dólares, que é 100 dólares a mais do preço que foi o PS4 no seu lançamento. O valor do dólar hoje nem sei quanto que tá, mas se a gente for fazer uma conversão aí, deve dar uns 2 mil reais ou quase isso. O preço dele de fora pro Brasil. Imagina com imposto e tal. Nem queira saber, deve que o bagulho vai ser... Cara, o PS4 como foi lançado, vocês lembram que era 4 mil, né mano? Ela até falava 4K, tá ligado? Então, o PS5 provavelmente vai ser mais de 4 mil no lançamento. Aí depois vai cair no preço e tal. Já era de se esperar o preço ser mais elevado. 100 dólares a mais do valor do PS4 quando foi lançado. 500 dólares seria o preço do PS5. E também foi dito que, nessa especulação, né? Que o PS5 não vai ser igual ao PS4, que lançou com poucos lançamentos de cara, quase não teve jogos e tal. Não tinha muita coisa no console. O PS5 vai ser diferente. Ele vai lançar e vai ter muito mais jogos do que teve no PS4. Muito mais mesmo, né? De lançamento. Então, isso é uma coisa boa da gente saber. Eu espero que isso aconteça mesmo, realmente, né? E vocês, vocês acham que isso é possível ou não? Comenta aí embaixo. Eu acredito, galera. Porque ele já tem um tempo bom que o PS4 está aí na geração. Então, provavelmente, deve ser aí no ano que vem mesmo. No máximo, 2021 o PS5 lança. Vocês estão dizendo que é o ano que vem. Eu também acredito. Porque, cara, o PS4 foi lançado no final de 2013. Já tem um tempo, né? Então, já digamos que é o período, né? De lançar a nova geração. E é isso aí, então. A informação do vídeo. Comenta aí embaixo. Vou finalizar o vídeo aqui, então. Cliquei no gostei, se não, clicou. Me segue no Twitter e no Instagram. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.